Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, prazer em estar aqui com vocês. Se você gostar da proposta, se inscreve, aperta o sino pra você receber notificações de novos temas. E também, se você desejar, me siga lá no Instagram, tá? Tem um conteúdo diferenciado lá do canal, uma extensão aqui do canal. E também você pode conversar também pelo direct. Desejo uma consulta pra saber sobre sua vida pessoal, amorosa, financeira, né? Que causa na justiça, saúde, enfim, ou saber de famosos. O WhatsApp também tá aí na descrição do link do meu vídeo. Me adiciona, me chama lá e a gente vai tratar sobre consultas, tá? Vamos lá, gente, vamos ver o tema, né? Jean Aman, sobre essa última aí, dos sets de filmagem. Até onde é verdade? Se realmente houve discussões, se realmente houve confusão. Do Jean para com o Natal da Bárbara, dona da loja. Ou isso tudo foi uma invenção, ou aumentou-se a história, né? Houve aí um exagero. Vamos ver o que de fato houve entre Jean Aman e a dona da loja. Vamos lá, vamos ver o que se orar falou aqui. Ui, sei, houve uma comunicação mal falada aí, né? Sim, gente. Então, olha só o que que sai aqui, as notícias, tá? Sim, olha, aqui primeiro, essa mulher é uma mulher que está se aproveitando aí da história, tá? Pra ter os seus 10 segundos de holofotes aí na mídia. Até porque isso vai promover a loja dela, onde Jean teve, gravou, etc. A mulher madura, inteligente, tá? Sim, houve alguma comunicação da parte do Jean que não foi muito legal, tá? Não sei o que que ele falou. Ou que, pelo menos, essa mulher não gostou muito da mensagem aqui. Uma mensagem, aqui falei uma mensagem que traz espanto. Ou uma resposta que trouxe espanto. Talvez ela tenha se espantada. Aqui é a carta do Lovres. Então, assim, algo que trouxe desgosto, né? Então, alguma coisa, realmente, o Jean pode ter falado que causou aí perdas, né? Que causou mal interpretação da parte dela, tá? Aqui fala a pobreza, fala de o ladrão e a pobreza. A pessoa que fica sempre à espreita de alguma coisa. A pessoa maldosa, capsuosa, que está sempre pensando. Ela é muito assim, tá? Mas, aqui me diz que o Jean deu algum combustível pra ela. Pra que ela fizesse esse estabelecimento. Sim, houve, sim, uma comunicação mal feita. Ou mal interpretada. Ou, talvez, o Jean estava de saco cheio. Falei, pô, abaixa só isso, sei lá, alguma coisa assim, tá? Mas, o que eu vejo aqui também, que não foi tudo isso. Ela está se aproveitando pra ela. Isso é um presente, né? Tipo assim, é como se ela estivesse à espreita. Ela teve aquilo que ela queria, né? Alguma coisa pra se aparecer, tá? É uma pessoa que está buscando sempre oportunidades. É uma pessoa que gosta de roubar oportunidades, tá? Então, de alguma maneira, algo foi dito, né? Ou mal dito, ou uma palavra colocada de uma forma errada. Às vezes, não estão um pouquinho mais, né? Gente, vamos nos colocar, né? O cara está ali, gravando, corta, corta, não sei o quê. E tem uma pessoa que está vendo eles gravarem, e não consegue se concentrar, e a música alta. Então, né? Chega uma hora que a pessoa realmente fica, pô, dá pra parar aí com essa droga, né? Jean, baixa isso. Alguma coisa assim, não sei se foi isso. Mas, de alguma forma, o Jean deu uma levantadinha, talvez, no ânimo, na voz, ou de alguma maneira, e ela não gostou, não. Então, ela se aproveitou disso. Não vejo que tenha sido tudo que estão falando aí, não, tá? Houve, assim, uma questão de aumentar os fatos. Aí, pode ser que tenha entrado outras pessoas pra tentar, né? Interceder ali e tal. Não, abaixa aí da produção. Mas, é óbvio que ela não ia reclamar de ninguém da produção, é óbvio que ela ia se voltar para o Jean, porque o Jean poderia trazer pra ela algum conteúdo, ou na justiça, ou na mídia, de alguma forma, ela ia ganhar com isso, né? Quem perde ali, seria o Jean, né? Então, tá aí, gente. Sim, alguma coisinha, alguma fasquinha houve, mas eu não vejo que tenha sido tudo isso, não, tá? Isso pra ela tem sido um presente, tá bom? Então, vamos aguardar, vamos ver como é que fica a situação do Jean, né? Como é que se resolve isso? Vamos lá, vamos torcer, né? Eu vejo que ele tinha visto numa outra tiragem, que ia ficar tudo bem. Como é que vai se resolver essa fofoca em torno do nome do Jean Amant? Fica tudo bem, o Jean? Isso passa, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isso passa. Como é que fica? Sim, cara, isso termina, nem vou tirar mais, porque eu já entendi, tá? Aqui, ó, a carta das expectativas. Aqui fala que as expectativas, elas vão por águas abaixo. Ela tá pensando em lucrar alguma coisa com isso. As expectativas dela, ó, a expectativa, ela achando que, né, opa, consegui alguma coisa aqui pra me elevar a minha vida. Mas isso vai por águas abaixo. A morte, o caixão, para as expectativas maldosas dela, tá? Então, não vejo que isso vá adiante, tá? Os caminhos aí vão ser cortados em relação a isso aqui, o ladrão, ó, tá? Não vejo isso pra frente, não, gente. Isso não vai dar em nada pro Jean, tá? Isso vai morrer, esse assunto vai morrer. E quem vai ficar aí com a dor de cotovelo é essa mulher aí, tá bom? Vamos torcer, vamos rezar, vamos mandar energia positiva. É isso, fiquem com Deus. Tchau, tchau.